E na Serra Gaúcha, o Dia das Mães ficou mais doce graças à Prefeitura de São Francisco de Paula, Emater Ascari e a comunidade. Dezenas de pizzas e bolos foram produzidos e distribuídos às famílias. O alimento também abraça e acalenta nesses períodos difíceis. Foi pensando nisso que na véspera do Dia das Mães, a Emater de São Francisco de Paula, Secretaria da Agricultura e Comunidade, se uniram para viabilizar a produção de pizzas e bolos, que foram destinados às famílias afetadas pelas enchentes. E a campanha não para.